E aí galera, boa tarde, boa tarde, vamos embora, mais um deslocamentozinho aí pelas ruas de Maceió, estamos aqui no Antares, vamos descer, vamos descer, vamos lá pro farol, vamos embora, vamos embora que já tá em cima da hora, cheguei hoje de manhã no plantão, fui descansar, dormi um pouco mais, ordei já em cima da hora, vamos embora, é assim mesmo, vamos pra pegada, ainda bem que a picha tá livre, até aqui tá livre, a gente vai pisar, a gente vai pisar, pisar, aproveitar aí a picha livre pra adiantar, porque todo problema é lá, quando a gente chega depois do hospital, ali é que o negócio pega, o hospital veredas, por ali, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí avançar, muita travazinha aí na pista aí, a gente vai ter que ir, E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Por aqui, apesar da gente tá nessa pegada aí desde domingo, né? Mas é assim mesmo, de vez em quando dá umas coincidências aí de sequência de plantão e a limitação de 5 trocas por mês é o que ferra a gente, porque obrigatoriamente eu tive que fazer troca dia 25 e dia 31, então já perdi duas trocas que eu poderia trabalhar, né? Mas só que chocou nos dois. Então você tem que obrigatoriamente trocar um de um e no outro, aí você já gasta duas trocas aí desnecessárias, e que são trocas difíceis de fazer porque é final de ano, dia 25 e dia 31. Mas aí eu consegui resolver e diante disso juntou aí um monte de plantão um atrás de outro aí, mas tá tudo certo. Agora é a gente tocar e ir embora. Se não tá... Se não tá... Tá apagado. Vamos lá. Eu vendo os carros passarem ali, eu digo onde os carros estavam avançando, mas quando eu tirei mais perto, eu vi que tava todo apagado semáforo. 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 Tentar descer direto pra ver se a gente vai lá pelo eixo viário, porque eu já evito a Fernandes Lima. Se a gente consegue fazer hoje o eixo viário. O calor tá rachando. Aqui é só seguir o máximo da via, 60% e tacar marcha. 60% não, 60km, né? Já estamos aqui bem pertinho do Açaí, no final da Via Express. O que acontece? Tomara que lá na frente não esteja travado. Céuzão azulzão aí, ó. Verão, verão. Vambora. Verão, verão. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Galera, eu vou... Tá encerrando esse vídeo por aqui com vocês. Pra abrir o outro, tá certo? Pra gente não ficar fazendo vídeo longo. Aproveita antes de sair e deixa aquele like pra gente. Eu agradeço muito. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no nosso canal. Compartilha nossos vídeos aí com seus amigos no WhatsApp. E deixa um comentário pra gente aí. Beleza? Tamo junto. Até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo.